E aí, irmãozinho, hoje eu vou falar com vocês olhando pra lá, porque vocês estão concentrados nesta direção, nesse norte. E aí, irmãozinho do canal, beleza? É o Gomes de Rocha aqui falando com vocês, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar de uma escultura aí que eu fiz, né? Uma escultura que eu fiz aí de 1,30m, uma escultura muito detalhada e vocês vão acompanhar aí em detalhes, né, todo o trabalho que eu fiz. Eu sempre gosto de vir aqui mostrar pra vocês aí o trabalho que eu faço em argila, em molde de silicone, em pintura de quadro, tudo relacionado à arte, né? Então, hoje eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês aí esse trabalho e eu vou perguntar pra você se inscrever no canal, ainda não? Se inscreva, pô! Tem muita coisa legal aí que vocês precisam conhecer, né? O trabalho que a gente tá fazendo aí dentro do canal. Algum desses trabalhos vai ensinar suas dúvidas, vai te despertar uma curiosidade assim, né? Pra você conhecer um pouco mais de arte, né? Aí dentro do canal a gente tá ensinando como fazer molde de silicone, né? Fazer todo esse tipo de trabalho aí. E se você tiver alguma dúvida aí, você pode deixar nos comentários aí, que a gente vai tentar responder sempre aí, tá? E eu tô muito contente aí, porque a gente já tá caminhando aí com os mil inscritos no canal. Isso é bacana. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por se inscrever no canal. Se você estiver gostando, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like. E isso aí é combustível pra quem tá desbravando um canal aí dentro da internet, tá bom? Fiquem por aí, vocês vão perceber essa escultura. É uma escultura de 1,30m, bacana. Muito legal mesmo. Assim, tem que se olhar mesmo, né? Porque os detalhes, né? Ela tem um toque muito especial, né? De maternidade. De... Nossa Senhora. Tá bom? Fiquem com o vídeo a seguir. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.